Salve galera, Douglas Paletinaré com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Hoje eu vou trazer para vocês aqui a dica do evento do Bunker Bravo, tá? Para você completar ele três vezes aí, beleza? Para quem não sabe é que é o evento, tá? Eu estou gravando o vídeo aqui hoje dia 9, tá? Hoje é dia 9 que eu estou gravando esse vídeo, vou ver se eu publico ele ainda hoje, tá? E o evento ele vai começar agora no dia 12 de maio, beleza? E é o seguinte, mano, se esse evento ele vier igual, mano, ao que eles fizeram no último evento Nossa, mano, vai ser estouro, 50% a menos de radiação no Bunker Bravo Os zumbis tudo com a vida pela metade, cara E o dano na M16 é causado 50% Se eu não me engano são essas três funais Cara, o Bunker Bravo você vai lá com a M16 lá, mano Velho, ela, nossa, insano E você usa a habilidade do curandeiro também que ela causa 10% a mais E vai ficar com 60% de dano na arma de fogo, cara Incrível! E a radiação vai ser cortada, mano Você limpa o Bunker Bravo em questão de, mano, poucos minutos, tá? E a dica vai ser o seguinte, galera O que você vai fazer? Pra você estar limpando e aproveitando o máximo possível Por exemplo, limpar 3 vezes O evento ele vai durar, eu não sei se ele vai durar, acho que é 2 dias, 3 dias Acho que é 3 dias que ele vai durar, tá? No calendário Deixa eu ver aqui o final de semana do Bravo É isso mesmo, tá, galera? Vai durar 3 dias A dica é o seguinte No dia 10, beleza? Você vai entrar no Bunker Bravo aqui pra contar o tempo, tá, galera? Nossa, o sol tá bem na... Tá bem na minha cara É... É que geralmente eu fecho as janelas todas, né? Você vai entrar aqui O Bunker ele tem 2 dias pra resetar, tá, galera? Aí você vai entrar no dia 10 Mas só que tem o horário específico pra você estar fazendo Porque o negócio é o seguinte, esse evento aqui Ele vai sair no dia 12 Às 9 horas da noite, tá? Às 21 horas Aí o que você vai fazer? É... No dia 10 Você vai entrar no Bunker Bravo A partir das 9 horas, tá? Eu aconselho a ser mais ou menos umas 10 horas da noite, tá? Você entra no dia 10 Né? No dia 10 do 5 agora Quando der umas 10 horas da noite, assim mais ou menos Você entra no Bunker Bravo pra contar esse tempo aqui, ó Beleza? É pra ele não ficar assim, ó Tá vendo? Quando ele não ficar resetado Aí quando logo que sair o evento, que era... É... Olha, ele vai contar 2 dias, né? Se você entrar 10 horas 10 horas no dia 11, né? Vai completar 1 dia E 10 horas no dia 12 Vai completar os 2 dias Como o evento ele vai começar às 9 horas, né? Do dia 12 Você vai ter 1 hora pra estar limpando o Bunker Entendeu? Aí você tem 1 hora Por isso que eu falei assim, mas as 10 horas assim pra... Você pode estar colocando as 11 horas Pode estar colocando a meia-noite do... É... Pra resetar o Bunker lá no dia 10, né? Ou você pode estar indo no dia 11, entendeu? Só que o aconselhável seria mesmo esse horário assim do dia 10 Ou no máximo misturando o dia 10, né? Ah... Ah... 10 horas da noite, né? E 11 horas da noite seria o melhor horário assim Porque você vai ter bastante tempo 1 hora, 2 horas pra estar limpando o Bunker Aí o que vai acontecer? Quando chegar lá no dia 12, né? O evento ele vai sair às 9 horas da noite Aí você vai ter 1 hora Limpa o Bunker uma vez Quando der 10 horas da noite É... Vai resetar Você entra no Bunker de novo Limpa ele No mesmo dia você vai limpar ele duas vezes, tá, galera? Aí no dia... É... Às 10 horas Do dia 13, né? Já vai ter completado ali um dia Certo? Aí você vai lá 10 horas de novo E vai limpar ele, entendeu? Você vai conseguir fazer Aí... É 2 dias só de evento, né? É 3 dias, né? Mas ele vai acabar às 9 horas do outro dia Aí não vai dar pra você completar ele 4 vezes, né? Senão ia ser interessante Mas... O padrão seria 2 Com esse esquema você vai conseguir completar 3 vezes aí Beleza? Então essa dica que eu tenho pra passar pra vocês É do Bunker Bravo Se ficou alguma dúvida aí Deixe nos comentários que eu respondo, tá, galera? É... Resumão básico aí, beleza? Pra deixar bem claro aí na mente fixada É... No dia 10, beleza? No dia 10 Às 10 horas da noite O melhor horário, né? Que eu tô recomendando você Entra no Bunker Pra contar o tempo Beleza? No dia 10 O evento vai sair No dia 12, né? Às 9 horas da noite Certo? Aí você vai ter Uma hora Se você entrou Às 10 horas da noite Pra tá limpando O Bunker Beleza? Aí no dia... É... No dia 11 Às 10 horas da noite Ele vai resetar de novo E você limpa de novo Beleza, galera? Tranquilaba aí Ficou alguma dúvida? Acho que não, né? Vou publicar esse vídeo O quanto antes aí Pra trazer pra vocês aí, beleza? Essa estratégia que eu vou utilizar Pra tá utilizando E fazendo o Bunker Bravo aí, beleza? A gente tem que ganhar Essas recompensas aí Fora outros prêmios Tamo junto Um grande abraço Fui! Valeu, galera! Ah, recado importante Antes disso aí Não esquece o likezão não Que isso é muito importante também É... Vai tapar aí o QR Code aí Do Pix Caso você quiser É... Fortalecer aí também O canal Na placa de vídeo Tá, galera? Que eu preciso de uma placa de vídeo aqui Tá bom? Então tamo junto Um grande abraço E fui! Sucesso! Valeu!